Boa tarde, está a começar mais um Semanário Informativo e vamos juntos conferir tudo o que aconteceu nesta semana repleta de vôleibol. Sporting e Fonte do Bastardo levantaram a Taça Federação nas ligas Lidl e Una. Veja mais à frente o resumo do que aconteceu. Em juniors há femininos e masculinos, também houve campeões. Descubra mais à frente a festa em Esmeriz e em Torres Vedras. E ainda fica a par das participações das seleções de indoor e vôleibol de praia. O Sporting Clube de Portugal voltou a erguer a Taça Federação um ano depois de ter conquistado o primeiro troféu. As Leoas perderam no sábado frente ao Vitória por 3-2, mas assumiram o favoritismo no domingo, conquistando o triunfo por 3-0. O Sporting Clube de Portugal foi o grande vencedor da Taça Federação 2021-2022, conseguindo revalidar o título que tinha conquistado no ano passado, mas teve de suar para o conquistar. Sábado, o Vitória conseguiu supervisar-se às Leoas e obteve uma vitória pela margem mínima, empurrando a decisão para um terceiro e último encontro. Domingo, ambas as equipas entraram em campo, com as verdes e brancas a assumir o favoritismo, conseguindo logo uma vantagem confortável na entrada do primeiro sete. Porém, as conquistadoras não deitaram a toalha ao chão, e igualaram a partida aos oito igual. Ponto de viragem no encontro, que começou a ser disputado taco a taco, com nenhuma das equipas a conseguir distanciar-se no marcador, obrigando o jogo a ir a vantagens, que viria a cair para a equipa da casa aos 27-25. A vitória do centro anterior galvanizou o pulo presente no João Rocha, o que se fez notar na quadra, com o Sporting a sentir o forte apoio, que as empurrou para uma boa exibição. E por outro lado, com o Vitória a sentir uma forte pressão, o que originou ao longo de todo o sete constantes erros, tanto no ataque como no serviço, o que se fez sentir no final, com o Sporting a terminar com uma diferença de 10 pontos, A confiança fazia-se sentir nas leoas, e apoiadas numa regalado inspirada, o terceiro sete foi dominado pelas Sportingistas, acabando com o 25-19. Fez-se história no pavilhão João Rocha, com as jogadoras leoninas a garantirem mais uma taça para o seu museu. A Associação de Jovens da Fonte do Bastardo soprou a Académica de Espinho no segundo jogo de Taça-Federação, da terceira fase da Liga Unas Seguros, erguendo o troféu perante o resultado final 3-0. As fases finais concentradas continuaram este fim de semana, e desta vez os visados foram os escalões de juniors à feminino e masculino. Em Esmoriz, o Castelo da Maia levantou a taça de campeão nacional. Já em Torres Vedras, foi o Porto Volei que conquistou o título. No segundo fim de semana de concentração das fases finais de escalões de formação, realizadas em Esmoriz e Torres Vedras, foram as equipas de juniors à colocadas à prova. Nos masculinos foi o Castelo da Maia a levantar a taça, e nos femininos o Porto Volei festejou mais uma vez. No caminho até lá, a equipa maiata venceu na sexta-feira o Clube Atlântico da Magdalena, e na meia-final de sábado teve um braço de ferro com os moris, onde saiu por cima por 3-2. Domingo, a Académica de Espinho tentou criar moça ao Clube da Maia, tarefa não sucedida e a consequência de um honrado segundo lugar. Disputa tranquila para os maiatos que, seis anos depois, voltaram a levantar. Estou a sentir-me muito feliz. Foi um trabalho não só desta época, mas nos últimos três anos. Tivemos vários treinadores, muitos elementos da equipa que desistiram, mas tiveram aqui todos para nos apoiar. Foi um trabalho muito duro. Houve uma altura que duvidamos, mas correu tudo bem, no fim. Um momento muito feliz, ganhar um campeonato nacional. É por isso que treinamos a época toda. Eu sou a que tenho uma parte emocional um bocado diferente para mim também, por outros motivos, e estou muito feliz por ganhar este título. Tenendo em conta que fomos o terceiro clasificado da série, da zona. Segundo quedou a Académica de Espinho, e primeiro era a Smorich, dois rivales de semifinal e final. E, bueno, nós sabíamos que se tínhamos que fazer bons jogos no final, tínhamos que trabalhar duro, com muita intensidade, deixando tudo com muita atitude, equilibrando e tenendo consciência dos erros, para assim trabalhar em função disto. E meter-nos em uma final já foi um bônus. Ganá-lo é tudo. Já as portuenses mostraram-se superiores em toda a competição. Sexta-feira bateram por 3-0 o Castelo da Maia, e na meia-final levaram a melhor sobre o Leixões, depois de perderem terreno no terceiro set. A disputa pelo título estava agendada entre Norte e Centro, com o Cascais Volei Forol a pisar pela primeira vez o palco da final. Com as emoções das lisboetas à flor da pele, a tarefa do Porto Volei foi mais facilitada, e a vitória foi atingida ao fim de uma hora e meia de jogo. 3-0 para as portuenses que levaram, igualmente, a taça para casa. É uma equipa muito, muito junto, é uma equipa muito unida, que mesmo nas derrotas nunca deixou de se abalar, nunca deixou ir para baixo. Portanto, eu acho que foi mais que merecido esse campeonato ser nosso, e que a gente merece muito isso. É uma conquista muito importante para nós, enquanto equipa e enquanto clube, reforçar a formação no Porto Volei, e estamos todos muito contentes. Foi uma época muito difícil, muito dolorosa, com atletas a fazerem dois jogos por fim de semana, ocupar muito tempo com o volei-bol, portanto, esta vitória, este campeonato é claramente dedicado a elas, ao esforço delas, e é com todo o mérito mesmo que conquistam este título. Nesta ronda de fases finais concentradas, os próximos a entrar em campo são os escalões de juvenis, femininos e masculinos, em Braga e Esmoriz, respectivamente. O Encontro Regional de Giravola e da Região da Guarda, organizado pela Federação Portuguesa de Volei-Bolo, em parceria com a Associação de Volei-Bolo da Guarda, realizou-se no dia 11 de maio, no Parque Urbano de Rio Diz, e constituiu, como é hábito na região guardense, um dia memorável de prática intensa de volei-bol, com a partilha de alegria, boa aprendizagem e o fortalecimento de amizades. O Encontro Regional de Giravola e da Guarda, organizado pela Federação Portuguesa de Volei-Bolo, em parceria com a Associação de Volei-Bolo da Guarda, realizou-se no dia 11 de maio, no Parque Urbano de Rio Diz, no Distrito da Guarda. Este evento contou com a participação de mais de 300 jovens, e ao longo do dia foram realizados cerca de 310 jogos. O Agrupamento de Escolas Trancosos esteve presente no evento, com um elevado número de atletas. O professor Luís Osório fez um balanço sobre este dia, salientando o trabalho realizado pelos docentes ao longo do ano, com o objetivo de motivar novos atletas. Balanço super positivo, dois parabéns à Associação de Volei-Bolo da Guarda, que também já tem uma tradição enorme neste projeto de Giravola e da Federação Portuguesa. Todos os colegas trabalham para o mesmo objetivo, ou seja, é pensar nos alunos, e nesta modalidade, que eu gosto particularmente, então o trabalho de equipa consegue-se facilmente juntar muita gente a praticar. Temos aqui muita gente, não sei, este ano talvez uns 300, pós-pandemia, muito importante, estar aqui em juventude praticar desporto. Os jovens afirmam estar bastante interessados na atividade do Giravola e apoiam veemente a iniciativa. Estamos aos salvos de universidade, já o vimos há alguns anos, e tudo sido sempre agradável. É incrível ter oferta desportiva a este nível aqui na Guarda, porque é extremamente importante para todas as crianças terem contato com a prática física. Alguns acabam por voltar, anos mais tarde, ainda com o gosto pelo voleibol, e trazem até familiares para experimentar o desporto. Eu sempre vim jogar aqui, e hoje tenho cá a minha família, tenho cá o meu irmão e os meus primos. Sempre ficou e pelos vistos transmiti para os mais pequeninos, que eles estão aqui hoje. Sinto bastante saudades do Giravola. Aliás, antes de ontem, vim para aqui jogar com os meus amigos. O presidente da Associação de Vóleybol da Guarda, Nuno Lemos, mostrou-se extremamente satisfeito com o evento, que diz ter tido bastante sucesso, tendo em conta a anterior interrupção provocada pela pandemia. Só podemos estar satisfeitos com a atividade. Pensamos que todos os giros e giras que tiveram presentes saíram daqui satisfeitos. Depois deste interregno motivado pela pandemia, voltar é muito bom. Viu-se a alegria e a satisfação com que os últimos estavam a jogar vóleybol. Constatamos isso também ao longo do ano, pela adesão que temos tido nos vários centros. Conseguimos aumentar bastante o número de atletas na Associação de Vóleybol da Guarda. Conseguimos aumentar o número de centros que participaram na final regional. Conseguimos também aumentar o número de participantes em termos de atletas. Por isso, este retomar foi bastante positivo. Ao contrário daquilo que poderíamos esperar, que poderia ter havido alguma acomodação por parte dos alunos e a adesão a outras solicitações, de estar mais em casa e mais acomodado, não se verifica isso ao nível da Associação de Vóleybol da Guarda porque o número de atletas tem aumentado no último ano. Também o Presidente da Câmara da Guarda marcou presença no regional e salientou a importância da existência da parceria entre as entidades que organizaram o evento e ambiciona levar os atletas da Guarda aos nacionais. A boa parceria entre a Associação de Vóleybol da Guarda, a Federação Portuguesa de Vóleybol e o Município da Guarda, graças à sua parceria estreita entre as três entidades, conseguimos ter aqui os 300 jovens e que irão competir para podermos chegar, ambicionar, chegarmos aos nacionais. E aí também, no Palmarés Nacional, temos bons resultados também. Mas isto só se consegue graças à parceria sempre entre todas as entidades envolvidas. Este é já o segundo regional de giravóley realizado nesta época, mas há ainda muita diversão por vir. O Giravóley é difícil! Também no Parque da Cidade do Porto se encheu de girar atletas no passado dia 14 de maio. No evento organizado pela Associação de Vóleybol do Porto, 550 jovens participaram na atividade ao ar livre e várias duplas ficaram apuradas para o Grande Encontro Nacional de Giravóley em Castelo de Vida. Realizou-se no passado sábado o Encontro Regional do Giravóley promovido pela Federação Portuguesa de Vóleybol em conjunto com a Associação de Vóleybol do Porto. O evento teve lugar no Parque da Cidade num esforço de promoção e apresentação da modalidade do vóleybol às camadas jovens, contando com a presença de cerca de 550 crianças. O evento, cheio de competitividade e uma energia contagiantes, foi também marcado por ser um dos encontros regionais promovidos anualmente que tem a maior aderência e participação por parte dos jovens desportistas da região do Porto. João Valente, professor de Educação Física no Colégio de Irmezinde, disse em entrevista que estes eventos marcam os jovens que participam ano após ano. É sempre bom. Nós, o ano passado, tivemos a oportunidade, mesmo não havendo o projeto, o Encontro Giravóley Regional, tivemos a oportunidade de organizar, em parceria com a Associação, um evento nas comemorações do nosso aniversário e os miúdos foi o recordar de um evento que muitos já participam. Estamos a falar que há alunos do Giramais que já vêm aqui há 7 ou 8 anos e que já participam, que já foram aos nacionais. Outros estão a participar pela primeira vez porque não houve, num contexto de pandemia não houve eventos esportivos relacionados com o Giravóley e por isso, para muitos é novidade, para outros é o recordar dos bons momentos que passaram. Há alguns miúdos que já não podem vir e que já são mais velhos, ex-alunos que ainda ontem tive com alguns que recordaram com saudade o facto de terem vindo, terem participado, e que ainda continuam a jogar voleibol, o que é muito bom. O evento está a correr muito bem dentro da normalidade e é salutar. Podemos estar num espaço como este, num espaço verde, toda a gente a praticar desporto e uma modalidade que todos gostamos ainda melhor. Joaquim Vilela, presidente da Associação do Voleibol do Norte, explicou que o projeto Gira não se foca só em trazer as escolas para o Giravóley, mas sim em também levar o projeto Giravóley às escolas. Temos organizado agora aqui o Giravóley, o regional de Giravóley, que é o apuramento para depois o nacional organizado para a federação. Nós não fazemos só isto a nível de Giravóley, todas as semanas nós temos uma equipe de dois funcionários, de dois professores, que andam pelas escolas e que organizam normalmente dois torneios por semana em cada uma das escolas. Por isso, nós levámos o Giravóley à escola para que ele seja lá divulgado e que depois eles encontrem os atletas melhores para fazer este regional. Ana Cristina Cardoso, professora da Escola da Lousada, explica que apesar de já ter participado diversas vezes nos encontros, as suas expectativas mantêm-se consistentes ao longo dos anos. Olha, é assim, eu estou no projeto do Giravóley desde o início, desde 2000. Portanto, há 22 anos que estou no projeto, éramos pouquinhos. Fui quase sempre ao nacional, os meus alunos apuram-se quase sempre ao nacional. É uma oportunidade que os alunos têm que, não sendo federados, poderem vir jogar e poderem ter esta experiência do nacional e de estarem aqui no regional. Ambições é assim, e a primeira ambição é que eles joguem, que eles gostem de jogar, que eles aprendam a jogar, o convívio é ótimo, a maior parte deles não conhecia, é a primeira vez que venham, nem sabiam que era tão espetacular com outros meninos. Depois, se ganharem, melhor, não é? Mas sempre com o fair play, interessa conhecer. Portanto, como eu já estou há muito tempo, há 22 anos, já há meninos que já têm 30 e 40 e já ganharam amigos para a vida. E vamos quase sempre para Castelo de Vida e tudo, é um convívio muito bom. Miguel Cardoso, técnico da AVP, mencionou em entrevista que, apesar do grande número de participantes no evento, a conquista de um título nacional nunca está garantida. Nós, por acaso, é engraçado porque o Porto, com a forte tradição que tem no vôleibol de pavilhão, no giravóley não é assim o nosso, digamos que não temos tantos campeões nacionais como normalmente temos no vôleibol de pavilhão e nas outras vertentes do vôleibol. O que também é interessante porque revela que o giravóley é bastante plural, pode ser trabalhado com boa qualidade em várias zonas do país, o que para nós até torna mais exigente. E, portanto, nós, aquilo que tentamos fazer junto dos nossos centros e das nossas escolas que têm um protocolo connosco, é tentar proporcionar um quadro competitivo equilibrado, colaborar com eles na organização dos torneios a nível de escola, no sentido de prepararem melhor os seus atletas e os seus alunos para depois poderem ter uma representação com a digna. E isso tem acontecido, é com alguma frequência, portanto, que os nossos campeões nacionais ou as duplas apuradas na Associação do Vôleibol do Porto são campeões nacionais. Digamos que não é ao nível do vôleibol do pavilhão e ao nível das outras vertentes do vôleibol, mas, pronto, estamos cá para trabalhar e ultrapassar também essa situação. Os jovens apurados nos encontros de qualificação promovidos pelas associações regionais irão disputar o Campeonato Nacional de Giravóley a realizar-se a 4 e 5 de junho em Castelo de Vida. O novo Campeonato Nacional de Vôleibol de Praia de Clubes 2022 estreou-se este fim de semana e não defraudou as expectativas. Em masculinos, os moris, como uma equipa formada por jogadores muito experientes, quer no indoor, quer na praia, venceu o Viana por 3G e assumiu a liderança da Série A. Em femininos, foi a vez do Viana ganhar ou vitória pela margem máxima e colocar-se desde logo no topo da classificação. A Seleção Nacional de Séniores Femeninos, liderada por Hugo Silva, encerrou na semana passada a série de jogos amigáveis com a Seleção Francesa. A equipa das Quinas perdeu o braço de ferro nos três jogos com o sétimo classificado do último europeu e regressou ontem ao nosso país para retomar, em Santo Tirso, a preparação para a Silver League, que começa já na próxima semana. A Seleção Nacional de Séniores Masculinos, liderada por João José, iniciou na passada segunda-feira, no pavilhão de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, os trabalhos de preparação para a Golden League, competição disputada por algumas das principais seleções europeias e que dá acesso à denominada Liga das Nações de Vôleibol. E por falar em seleções nacionais, as sub-21 femininas viajaram ontem para Montenegro, onde vão disputar o apuramento para o Campeonato da Europa da categoria. Antes da partida, a Vôlei TV visitou o estágio das Jovens das Quinas e percebeu quais as expectativas da equipa e do selecionador João Santos. A seleção de sub-21 feminina começou no dia 9 de maio o estágio de preparação para a prova de qualificação para o Campeonato da Europa, que decorrerá entre os dias 19 e 21 de maio. A equipa técnica liderada por João Santos convocou 17 atletas para os treinos de observação. O treinador manifestou o bom trabalho das atletas ao longo do estágio, que mesmo tendo sido curto, serviu para preparar a competição, que traz início com um jogo contra a Turquia, um forte interveniente no voleibol internacional. Correu bem dentro das possibilidades, foi mais curto que o que desejávamos, mas tem corrido bem, as atletas estão extremamente motivadas e cheias de vontade de mostrar a serviço, que é o mais importante. Nós vamos a Montenegro atrás da qualificação. Sabemos de antemão que é muito difícil, aliás, nunca nenhuma equipa de formação feminina apurou. Nós vamos atrás disso. É o nosso objetivo, é o objetivo do grupo, mas sabemos das dificuldades. Esta geração foi a mais frustigada com a pandemia, foi a geração que menos competiu e, portanto, há menos informações. Nós da Turquia temos algumas informações, sabemos que é uma equipa poderosíssima no panorama mundial do voleibol e as outras duas equipas nós não percebemos muito bem, vamos só saber quando chegarmos à prova e depois aí temos o primeiro dia com alguns jogos para ver e analisar e trabalhar em função disso. Eu acho que o mais importante para nós neste momento é focar-nos em nós próprios, em preparar a nossa equipa com as ideias de jogo que queremos e chegar lá e fazer o nosso jogo principalmente. A atleta Maria Reis Lopes afirmou que o facto da equipa conter muitas peças novas não impede o bom entendimento entre as mesmas que estão extremamente motivadas para saírem da competição com a vitória. Eu acho que tem corrido bem, apesar de somos uma seleção com muitas peças novas. Estamos só esta semana para nos conhecermos e conseguirmos passar os fundamentos todas, jogamos todas de maneiras um bocado diferentes e é um bocado difícil concilidar tudo em tão pouco tempo, só numa semana, mas os treinos em geral estão a correr cada vez melhores. Eu acho que nós estamos muito motivadas, estamos todas muito uma das outras, apesar de não treinarmos no mesmo clube, já nos conhecemos das seleções passadas, umas mais novas, outras mais velhas, mas estamos todas bastante motivadas porque sabemos que nos queremos qualificar e estamos a trabalhar para isso. A seleção viajou no dia 17 de maio para a capital de Montenegro, onde vai disputar a pulé de qualificação para o respectivo Campeonato da Europa, onde vai defrontar as suas congéneres de Montenegro, Islândia e Turquia. Também na seleção de sub-22 masculinos partem busca do operamento para o Campeonato da Europa da categoria já amanhã, quinta-feira. Em Itália, vão defrontar Israel, Irlanda e a anfitriada prova. A conjuntura de Nuno Pereira diz-se motivada e orgulhosa por mais uma vez representar Portugal no estrangeiro. Estão de volta ao trabalho e já de partida na quinta-feira para a Itália, onde vão disputar a primeira qualificação para o Campeonato da Europa de sub-22. A equipa das Quinas, orientada por Nuno Pereira, tem estado a preparar-se há semanas com foco no treino e no objetivo. O estrangeiro está correndo muito bem. Os atletas estão muito receptivos ao trabalho, têm trabalhado muito bem, muito focados num objetivo que nós delineamos, que passa por tentarmos apurar para o Campeonato da Europa de sub-22. O grupo está muito bem focado. focado nisso que é o nosso objetivo. A união faz a força e a alegria de representar a bandeira portuguesa. É motivação suficiente para ir em busca do apuramento. Estivemos juntos há uns anos atrás e o espírito de equipa é sempre o mesmo. O pessoal gosta muito da gargalhada. E é muito bom. É muito bom encontrar-nos velhos amigos, mas que depois dentro do campo damos sempre tudo pela bandeira, por Portugal, e por isso é um gosto enorme estar aqui. Nós pessoalmente não sabíamos que iríamos voltar aqui a treinar. Por isso é uma oportunidade única de estar aqui outra vez. E é um gosto representar a seleção mais uma vez. Não sabemos quando é que vai ser a última vez que vamos representá-la. Por isso está a correr tudo bem, o pessoal está motivado. Apesar de ser o final da época, o pessoal está a resistir e estamos a dar tudo porque os treinos são muito puxados. Mas é assim que é o caminho. O caminho também será jogo a jogo e a tarefa mais complicada, bater em campo a anfitriá do torneio, a Itália. Vamos iniciar a pulo com Israel, depois República da Irlanda e a seguir Itália. Nós vamos nos focar muito no trabalho com Israel. Embora não tenhamos grandes informações por parte de Israel, nem Israel terá de nossa, porque é uma seleção que não trabalhava já há algum tempo. depois a República da Irlanda desconheço completamente. Não tenho conhecimento sequer da seleção, mas terei um jogo antes do jogo com a República da Irlanda para analisar. Depois Itália, campeã da Europa de sub-18, campeã do mundo de sub-21, campeã do mundo de sub-19, ou seja, é uma seleção habituada a estar nas grandes finais tudo o que diz respeito a campeonato da Europa e campeonato do mundo. Acredito que seja a principal candidata ao apuramento. Agora, nós iremos fazer a nossa parte. Nós iremos fazer a nossa parte e depois vamos ver. A pulo A de qualificação da categoria de sub-22 masculinos está agendada para os dias 20, 21 e 22 de maio e Portugal terá pela frente Israel, Irlanda e Itália. No vôleibol de praia, Inês de Castro e Beatriz Pinheiro vão fazer a sua primeira prova no Circuito Mundial no Pro Future de Madrid que se realiza já este fim de semana. Antes de viajarem para a capital espanhola, a dupla portuguesa recebeu no centro de alto rendimento de Cortegaça uma dupla inglesa num mini estágio entre ambas as seleções. Vamos tentar ao máximo aproveitar estes dois treinos para preparar para as nossas futuras competições que vai ser esta a primeira etapa em Madrid. Esta como é a nossa primeira etapa vamos tentar pôr em jogo tudo o que temos treinado ao longo destes meses e vamos pensar jogo a jogo vamos pôr etapas e tentar chegar ao quadro. We're really excited to be here in Portugal training with a different team. We don't get many opportunities to train with different athletes so it's great to be in a different location with some new people. Yeah, the opportunity came up. I played against Portugal a couple of years ago I think it was 2019. We stayed in contact and if any opportunities arose to train or play together and Covid came so that wasn't an option before but now it is and we're here so we're really excited to get training. We have a really big tournament the week after next. Our short-term goal is the Commonwealth Games. Our qualification is next week so this is all in preparation for that so that's our short-term goal and then on from there. Just get out on the World Tour on the Pro Tour so it's nice to be training with other teams who have similar expectations to us. And we hope that you see them out there. This week a Volley TV will transmit the meeting between Vila Condense and Leixões for the second day of the volleyball of the club by the 16 hours. Domingo will be accompanied the finals of the juveniles and masculines that will be in Braga and Esmoriz at the 10th of the morning. From my part it's all the Semanary will return to the week with more of the one that is the best of the volleyball Portuguese. Fique bem, fique com a nossa companhia. Fique bem,